Grande apreensão de drogas no interior do município de Canarana na noite de domingo. E também estiveram presentes nessa operação a Polícia Federal, a 5ª Companhia de Canarana, também o BOP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também o setor de inteligência. E você confere agora. Então, na verdade, é uma operação integrada que vem ocorrendo, né, entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e a Polícia Militar, no caso, a guarnição do BOP, né, estava acompanhando, realizando essa operação. E durante a abordagem, nós identificamos que a pessoa não conseguia fornecer informações de onde vinha, para onde estava indo e também devido à placa C de fora, a placa lá do Piauí, nós resolvemos conduzir aqui para o quartel para realizar uma verificação melhor, uma checagem, né, visto que na estrada onde estávamos não tem sinal de celular, também não pega o radiocomunicador nosso, também não funciona. Trouxemos para o quartel e, ao realizar essa verificação minuciosa, conseguimos ver que na carretinha que o carro estava puxando ali, tinha um fundo falso. E, ao verificar esse fundo falso, localizamos essa quantidade de entorpecente aí. Uma mulher que estava conduzindo esse veículo? Exatamente, uma mulher que estava conduzindo esse veículo e foi localizado bastante droga, né, mais de 50 quilos de droga pura. Quem estava atrás dando suporte era o dono da droga? O que foi alegado para a polícia? Então, foi alegado que o veículo que veio atrás, com dois cidadãos, esse veículo é de propriedade da mulher que estava conduzindo esse veículo da frente, né, e, por isso, nós conduzimos também aqui para a quinta companhia para verificar esse veículo também, verificar esses rapazes que estavam nesse veículo. Porém, nesse veículo que veio atrás não foi localizado nada, apenas é de propriedade da suspeita que estava conduzindo o veículo com droga. Ô, sargento, tem alguma passagem pela polícia já e esses elementos? A princípio, não. A princípio, não, certo? Mas não são da região também, são de fora, pessoal de Piauí, pessoal não é da região. Estavam só usando mesmo para trânsito desse material. Eles falaram alguma coisa com relação a onde que vai essa droga? Não, eles não falaram nada, a conversa ainda está desencontrada, né, eles não vão querer fornecer informação, né, de onde pegou, para onde que ia levar, mas, para nós, só a captura dessa droga e o suspeito preso já é suficiente. Mais de 50 quilos? Sim, são mais de 50 quilos, são 52 quilos, aproximadamente 52 quilos e 800 gramas. Um total de 49 invólucros ali, parecendo uma rapadura, né, 49 tijolos aí de droga. Essa rota agora aqui torna-se também preocupante para a polícia? Sim, na verdade, toda essa região aqui do Mato Grosso, né, da Costa Oeste, toda essa região aí, ela vem sendo monitorada, né, através desse tipo de operação, né, a polícia frequentemente realiza rondas e abordagens nessa região, né, por isso nós conseguimos realizar essa abordagem e logramos êxito na apreensão desse material. Mais precisamente, em que local eles estavam quando vocês fizeram a primeira abordagem? Esse material foi encontrado a aproximadamente 40 quilômetros aqui da cidade, pela MT-020. E agora serão essas pessoas encaminhadas à delegacia de polícia? Sim, exatamente. Agora nós vamos lavrar o boletim de ocorrência, né, citar os fatos que ocorreram e cadastrar todos os suspeitos ali, que estão, vamos elencar todos, elencar os veículos também, a situação em que os fatos se deram e vamos apresentar para o delegado. É, apenas a droga foi encontrada, armamento nenhum? Não, nenhum armamento, nenhuma munição, nada, só a droga mesmo.